E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí. Chegou? Gostou do conteúdo? Deixa aquele gostinho, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal, né? Se curtiu, né? E ative o sininho de notificação pra sempre estar recebendo aí notícias, informações do nosso Parmera. É isso aí porcada. E hoje, né? Como todo mundo já sabe, né? Teve a convocação da seleção, caramba, hein? E os jogos vão ser entre o dia 4 e o dia 8, agora de junho. Então o Palmeiras vai perder o Everton, né? Que foi o convocado melhor goleiro do Brasil, com certeza, né, cara? Se não for titular lá, aí você começa a desacreditar. Começa não, né? Já está desacreditada a seleção do Tite faz tempo. Então o Everton tem que ser titular, com certeza, da seleção, né? Que vai jogar aí dia 4 e dia 8 de junho. Então o Palmeiras fica assim, nosso goleiro titular, né? Durante o jogo da Copa do Brasil, né? E também do Campeonato Brasileiro, aí que vai começar a partir do dia 30, agora de maio. Então o Palmeiras fica assim, nosso grande goleiro Everton. E, ó, lembrando aí também, o Palmeiras pode perder o Danilo, o Patrick de Paula, o Matias Vinha, Gabriel Menino, Wesley, para a seleção olímpica. O Matias Vinha, né? Lógico, o uruguaio, né? Com certeza vai ser chamado aí para disputar, que ele é chamado para a seleção principal, não vai ser chamado para a seleção olímpica. Então com certeza aí o Matias Vinha, nossa lateral esquerda, vai ficar desfalcado. Agora, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Wesley, desses aí que eu acho que vai ser chamado e não está aí, é o Renan. O Renan também pode ser chamado, sim, nosso zagueiraço do Verdão, né, cara? Com certeza aí pode colocar nessa lista, né? Então com mais chances aí do Renan, né? Gabriel Menino também, esses dois aí com certeza devem estar na lista, né? Da seleção olímpica aqui, faltam 70 dias para começar os Jogos Olímpicos lá de Tóquio, né? Então daqui a pouco vamos perder pelo menos mais garantido aí três jogadores, né? Porque, ó, Gabriel Menino, o Renan e o Vinha, né? Deve ser também convocados aí, né? Para a seleção brasileira e a seleção uruguaia aí para disputar os Jogos Olímpicos. Então, Galilotti, vamos correr atrás aí, vamos correr atrás de algumas peças pontuais, né? Como eu sempre falei já, lateral esquerdo, precisamos de um lateral esquerdo, sim, né? Que o Vitor Luiz, você está dando conta? Tudo bem, você está dando conta. O Matiasinho, essa aí vai ficar quem lá? Esteves e o Vitor Luiz? Vai ficar difícil, hein? E principalmente ali na centroavância do Palmeiras, né? Já tentamos tantos aí, né, jogadores. E, né, quem pode ser repatriado aí? O Borja, né? O Borja, né, que muitos torcem o nariz. Mas antes o Borja, que o Deverson, né? O Deverson, não sei, cara, não dá. Não dá, eu sei que tem defensores do Deverson aí. Mas na minha opinião não tem como jogar o Deverson. Você vê o que ele fez lá no Campeonato Espanhol, cara? Parece que não aprendeu nada. Saiu do banco de reserva, saiu pulando, fingindo que estava, né, Que estava sendo, foi agredido. Putz, não dá, né, cara? E o Borja, pelo menos aí, faz gols, né? O Borja está fazendo gols aí, né? É, do Palmeiras, que venha, né? E, né, comece de baixo ali. Não queira já uma... Não, vou jogar já Libertadores, quero ser titular. Então começa na moralzinha ali o Borja. Por que não tentar com o Borja aí, já que é do Palmeiras, né? E outra, né, tem tudo aí para o Júnior Barranquilla sair. Também da Libertadores, acho que é terceiro do grupo deles lá. Então, é, né, vem a Borja, né? E que lute pela vaga que, como eu disse, em Borja, né, é melhor que o papagaio, né? O Rafael Elias e o Gabriel Silva com as pernas, né, amarradas ali. O Borja é melhor que os dois, que, meu Deus do céu, cara. É uma nhaca para fazer um gol ali, é uma nhaca para fazer uma jogada. Então, né, que venha o Borja e venha na moralzinha. Eu acho que com o esquema tático aí do nosso Abel Ferreira, o Borja, né, vem para fazer gols aí, vem para ajudar bastante. Não vai ser o salvador da pátria, hein, por que depois não vai falar. Ah, não, Borja nem amarrado. Borja nem, né, vai fazer, né, que tá um bom campeonato aí. E depois ser vendido, né, para a gente, né, devolver aqueles 10 milhões de dólares que a gente pagou pelo Borja aí. Então, é ativo do Palmeiras, tem que render dinheiro para o Palmeiras, certo, porcada? Tamo junto aí. Hoje tem Palmeiras e Bragantino lá em Bragança, né, valendo vaga para a semifinal do campeonato brasileiro, hein, porcada? E parece que o Palmeiras vem com aquela formação que jogou contra a Ponte Preta, né, só que com o Lucas Lima ali no meio de campo dando uma apimentada ali no meio de campo. Se ele quiser jogar, é lógico, né, o Lucas Lima vem ali para fortalecer o meio de campo, né, e quem sabe aí munir o ataque com o William e o Giovanni, parece que são os dois ali que vem na frente hoje, né, no embate aí às 19h30, 19h10 lá no canal Verdão Show, certo, porcada? Então, tamo junto, valeu, é nóis, é Palmeiras sempre, valeu, porcada!